A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso os fariseus disseram-lhe, olha os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda Que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer Mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo Os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma Ora eu vos digo Aqui está quem é maior do que o templo Se tivesses compreendido o que significa Quero a misericórdia e não o sacrifício Não teríeis condenado inocentes De fato o filho do homem é senhor do sábado Que liberdade Jesus tem para fazer as coisas Que paz Com que ele se coloca diante das dificuldades das situações humanas Sabendo valorizar aquilo que realmente tem importância Sem colocar Coisas na frente das pessoas Quer dizer que nosso senhor quer que a gente seja relaxado no cumprimento das leis Não Ele quer que a gente dê a importância correta A cada coisa No seu lugar exato Eu devo respeitar o dia do senhor Que para nós é o domingo Sim Mas no dia do senhor eu devo e posso fazer o bem Devo fazer a experiência da caridade Ir ao encontro das outras pessoas Servi-las Buscar que elas se sintam bem Sejam acolhidas na vida da igreja e na sociedade Se alguém simplesmente cancelasse o dia do descanso Desrespeitando a dignidade e o ritmo da vida das pessoas Aí as coisas são diferentes Mas nosso senhor nunca quis que a gente fizesse dessa forma Ele quer que aprendamos A ter a ordem certa Que possa servir para a glória de Deus Para a nossa santificação E para a nossa felicidade É palavra de vida eterna